Fala galera, no canal aqui com vocês, trazendo mais um vídeo, a gente vai estar detalhando pra vocês cogumelos ou morcegos frutíferos ou as frutas, né? A gente fez um vídeo, tem bastante pessoas que assistiu, gostou do vídeo, então eu tô trazendo pra vocês o detalhado pra ver pra vocês qual que é a melhor escolha pra vocês ou o que que eu indicaria e trazendo todas as informações pra ajudar vocês nessa escolha, porque é uma escolha que você faz no começo do jogo e depois você não consegue alterar. Ele fica com você o resto do jogo, aquela opção não tem como você mudar. Então eu vou estar trazendo aqui pra vocês o detalhado das duas opções. Então primeiro a gente vai estar falando sobre os morcegos frutíferos, né? Apesar de você escolher a opção de morcegos, você não vai pegar morcegos em si. Vão vir as frutas, eles vão deixar frutas lá pra vocês e vocês vão estar usufruindo delas e coletando elas. Então, quando você escolhe essa opção, a caverna vai estar vazia, aí passa de um dia pro outro, ela tem 48% de chance de não vir nada. Se chegar lá, ela não tem mudado nada, continuada a mesma coisa ou sem nada, se tiver alguma fruta lá, vai ficar a mesma quantidade. E 52% de chance de vir alguma coisa. Nesses 52% de chance, 25% delas tem a chance de vir uma fruta, 13% de vir duas frutas, 7% de vir três frutas e 7% de chance de vir quatro ou mais frutas. Então, eu fiz um cálculo aqui, ele dá em média no mês do jogo que tem 28 dias, 30 frutas por mês. E você também pode usar a habilidade coletor, que dobra a chance de você colher as frutas que você pega no chão, então tem 20% de chance de vir duas vezes a fruta. E o botanista, quando você colhe eles também, vem na qualidade irídio, que é a qualidade mais alta. Então, fazendo base nesse cálculo da média ali mensal 30, a gente vai ter algumas frutas. Aqui ele tem algumas em inglês, outras que tá traduzido do inglês, mas é só pra você ter uma noção que eu peguei do wiki em inglês, que ele vem algumas informações a mais. Então, o primeiro é o café do jardim, a ameixa selvagem, a amora e a amora silvestre, eles têm 20% de chance de vir, que são os quatro primeiros ali. Então, eles vão vir cerca de seis deles no mês. Depois vem as frutíferas, começando ali embaixo, a gente tem a maçã, que ele tem 2% de chance de vir, então provavelmente você vai pegar uma no mês. Depois a gente vai ter a cereja, romã, pêssego, laranja e o damasco. Também eles têm um pouco mais que a maçã, que é 3,6, mas também acaba dando na mesma média uma por mês. Então, somando esses números aí vai dar um total de 30 que você vai conseguir no mês. Lembrando que isso é uma porcentagem média. Pode ser que venha, sei lá, duas cerejas, não venha nenhuma romã, venha duas somãs, não venha nenhuma laranja ou um damasco e por aí vai. Se você coletar todas elas sem nenhum bofo e nada, e der um azar de todas elas vindo à qualidade normal, porque a qualidade também pode vir aleatória na hora que você for colher, você vai vender eles por R$1.720. Se você pegar com a qualidade botanista, que ele vem na qualidade irídio, você vai vender por R$3.440. Se você pegar essas frutas e fizer um vinho, você vai conseguir R$10.320, que normalmente o vinho dá três vezes o valor da fruta. Com o coletor, com a habilidade coletor de vinho dobrado, que é 20%, então você vai conseguir R$12.384. Lembrando que isso é uma média por mês que pode você alterar, tanto para mais quanto para menos. E aqui eu vou trazer para vocês o destaque de algumas frutas. As frutas que eu considero de melhor valor, ou que você teria mais sorte de pegar, é o pêssego, a laranja e o romã, que são frutas que você pode dar para a NPC, que é um dos presentes que eles amam, que é o nível mais alto que você dá. Sem contar que se você pegar o irídio, que aumenta mais ainda a quantidade de amizade que você consegue com os NPCs. Lembrando que você pode dar um presente por dia para o NPC e até dois por semana. Então quanto melhor a qualidade, mais rápido você consegue fazer esse processo para estar conseguindo amizade, porque se você vai conseguir dar dois por semana mesmo, então o mais indicado para você fazer com essas frutas seria você guardar elas, para depois você dar para esses NPCs quando você conseguir o nível de amizade. E aqui também algumas informações de como você consegue elas. Como são essas frutas de árvores frutíferas, você tem que comprar a árvore, que normalmente ela já é uma coisa mais cara, uma semente mais cara, você planta ela. Ela leva 28 dias para crescer, depois que ela cresceu, você vai colher uma por dia, você pode deixar até três dias sem colher, que ela acumula três no pé, ele vai meio que chacoalhar o pé, ela vai cair no chão e já vai vir direto para você. Então não vai entrar a parte de coleta, vai vir dobrado, e também não vai entrar o buff de vir ela com a qualidade de irídio, porque ela já vem direto para você. E ela só dá em uma estação, então por exemplo, pêssego e laranja só dá no verão uma por dia, então você vai conseguir 28 no mês. Nos outras três estações ela não dá, a menos que você plante em uma estufa, mas normalmente no começo do jogo a gente não tem estufa, então seria mais ou menos esse o meio de você conseguir. Depois a gente vai ter as outras três frutas, damasco, maçã e cereja, que é a mesma coisa, você consegue através de árvores frutíferas, que leva 28 dias para crescer e só dá durante uma estação. No caso, damasco e cereja na primavera e a maçã no outono, fora, se tiver na incubadora lá, que daí ele dá o período inteiro e todos os dias. O que normalmente o pessoal costuma fazer, coloca pelo menos duas árvores de cada lá e você consegue sempre elas. Lembrando que a qualidade dela, quando você for colher na árvore, no primeiro ano vem qualidade normal, no segundo ano vem qualidade de prata, no terceiro ano vem qualidade de ouro e no quarto ano vem qualidade de irídio. Então, para você ter frutas na qualidade mais alta, você teria que esperar 4 anos. Sendo que se você pegar as cavernas dos morcegos, assim que você colher do chão com a habilidade, ele já vai vir nessa daí. E também o que você consegue fazer com essas frutas? Com a maçã você consegue fazer, usa também para fazer doce de oxicoco e o damasco você usa para fazer salada de frutas, que recupera bastante energia, 263 de energia e saúde, 118. Só que você só consegue a receita no segundo ano, como eu coloquei para vocês. Também tem as opções de vocês fazerem vinhos e geléia, que eu não indico estar fazendo, porque se você fazer isso tem outras frutas, outras coisas que rendem mais, se vocês quiserem também trago no canal aí para vocês. E a gente tem as frutas de coleta, que é a amora, amora silvestre, café do jardim e amêndia selvagem, que são itens que normalmente você colhe eles no chão em uma certa época. Então, por exemplo, a amora você vai colher ela no chão, no período de outono em alguns lugares do mapa. E você também consegue elas nas sementes de outono, se você plantar você também tem chance de colher. A amora silvestre, ela dá na primavera só nos dias 15 e 18. Então são 15, 16, 17 e 18. São 4 dias para você estar fazendo essa coleta. Café do jardim, além das sementes de verão, e no período de verão pelo chão, também em alguns lugares o mapa. E ameixa também, selvagem, você consegue também para a semente de outono, também no período de outono em alguns lugares também. Você consegue também cumprir algumas missões no centro comunitário, também com elas, com a amora silvestre e a amora. E também outra missão com a amora silvestre apenas. Então tem ali do lado, que o ameixa selvagem também você consegue fazer. Também você consegue fazer vinho e geléia, mas também não é indicado o esforço, o tempo que você vai gastar. Tem outras coisas que você consegue fazer mais. E também a qualidade de energia dele, é de irídio até que é mais ou menos. Se você pegar qualidades inferiores, nem compensa. E é muito baixo, você tem outros meios. Então no centro comunitário, você vai conseguir o conjunto de rejão, o conjunto de forragem e de encantador, que são os que mais são importantes e que o pessoal costuma pegar bastante. O conjunto de rejão, se você verificar, você vai precisar das seis frutas, da maçã, do damasco, da laranja, do pesco, da romã e da cereja, para você estar completando eles. Outros meios de você conseguir, caso você não opte para pegar os morcegos. Onde mais que eu consigo fora plantar essas árvores, esperar todo esse tempo. Você também consegue no carrinho de viagem, que fica no mapa abaixo do nosso mapa da fazenda, um pouco para a esquerda, ali em cima do lago, indo para a floresta secreta. É uma loja que aparece ali no sul, no mapa da floresta cinza aveia, e aparece nas sextas-feiras e no domingo. E o carrinho também aparece no mercado noturno, no inverno, nos dias 15, 16 e 17. Os itens que aparecem nesse carrinho é aleatório, então pode ser que apareça fruta nele. Se aparecer, o preço também é aleatório, como tem uma tabela aí de lado, eles podem variar até mil de ouro cada. Normalmente costuma aparecer apenas uma. Então agora a gente vai estar falando sobre os cogumelos. Caso você opte pelos cogumelos e queira ficar com isso, você vai ficar com isso até o final do jogo. O que a gente consegue fazer e como que funciona os cogumelos? Então, a produção de cogumelo, ele leva de um a dois dias, dependendo do tempo que o jogador vai dormir. Quanto mais tarde e mais rápido ele é gerado, o cogumelo. Então, quanto mais tarde você for dormir, mais rápido ele vai gerar. Não dá experiência de coleta, ao contrário das frutas. Se você pegar os morcegos, quando você coleta ele do chão, você ganha experiência de coleta. Aqui você não vai ganhar, porque você cata ele de um recipiente. E sempre vem na qualidade normal, mesmo com a habilidade botanista, porque você não coleta ele direto do chão. Tem um bug com a habilidade coletor, tem a chance de vir 20% de chance de vir duas vezes ele. Pode ser que tenha sido corrigido ou não, aí tem que fazer sempre o teste, que depende da época que vocês estão jogando. Então, pegando com base nisso, ele vem ali, se não me engano, são cerca de seis, são seis carrinhos, que ele vai estar vindo nessa opção para você coletar. Aí eu fiz a multiplicação pela quantidade de item, dá um total de 168, em um período de 28 dias, que é o mês do jogo. Aí, pela porcentagem de drop, por exemplo, cogumelo comum, ele tem 69,8% de chance de vir. Então, vai vir em média 117. Cogumelo vermelho vai vir em média 21, o morel vai vir em média 14, o catarelo vai vir em média 12, e o cogumelo roxo vai vir em média 4. Aqui também tem onde você pode usar. Você tem alguns pacotes de coletas de outono, que você consegue fazer lá no centro comunitário, que você consegue fazer com alguns, o elixir da vida, algumas receitas, e também o wizard, você pode dar o cogumelo roxo para ele, que ele ama. Só que ele vai vir na qualidade normal. Se você conseguir ele na caverna, você pegando ele, ele pode vir na qualidade roxa, que é irídico, e vai compensar bem mais. Então, eu não indicaria tanto você dar, a menos que você não tenha outra opção de itens para dar. Vou estar falando agora um pouco mais específico do cogumelo comum. O cogumelo comum, você usa ele para fazer sementes e silvestres, que você planta no outono. Você também consegue fazer também a receita de cogumelo frito, que ele dá mais dois de ataque por sete minutos. Você consegue essa receita com demétrios, com três corações. Você também usa ele para fazer o refogado, que dá 200 de energia, recupera bastante de vida. Você consegue essa receita no sétimo dia da primavera do primeiro ano, na rainha do molho, na TV. Você também consegue fazer a sopa tomca, eu acho que é assim que pronuncia, e dá mais dois de cultivo e mais trinta de energia máxima. Dura sete minutos também, e você consegue com a sende. Pelo correio, sete de corações que você precisa ter com ela. Então, aqui algumas informações. O que dá para você fazer com esse cogumelo comum. Os outros cogumelos. Cogumelo vermelho, cogumelo roxo, catarela e morela. Esses itens, normalmente, o pessoal costuma guardar eles para utilizar para fazer o elixir da vida. Ele recupera 200 de vida e saúde, e 89 de saúde. Normalmente, o pessoal utiliza isso para quando vai fazer mineração ou combate, para você inserir uma grande quantidade de vida de uma vez só, em vez de usar os itens picados. Porque, por exemplo, se você usar cogumelo roxo e o catarela, um dá 125, o outro dá 75 de energia. Os dois ali já dá 200. Então, você já consegue recuperar a quantidade, só que você vai ter que fazer eles separados, em vez de você ter que fazer a receita. E você também consegue, consumindo eles ali, recuperar, então, o parcial. E tem os locais onde você consegue. Normalmente, você vai conseguir eles na caverna, onde que a gente minera. E o catarela, o morela e o cogumelo vermelho, você consegue no bosque secreto também. Fora nas minas e também no mapa novo, onde que tem o picão lá. Também tem uma caverna lá, a gente também consegue eles lá. Então, aqui, o que dá para você fazer com esses três cogumelos, caso você opte para escolher a opção de morcegos e a opção de cogumelos, no caso. Então, se você coletar eles sem nenhum buff, sem nada, e você já vender eles direto, você vai conseguir 11.275 de dinheiro. Se você ver o bug do coletor, ainda tiver funcionando, você tem 20% de chance de vir em dobro, vai dar 13.534. Lembrando que isso é uma média por mês. Pode ser feito também o elixir da vida, com os cogumelos, em vez de você vender, para você recuperar uma grande quantidade de vida, de uma vez só, ou consumido separado para recuperar uma quantidade de vida total maior. E esse valor está alto, porque apesar do valor dele ser baixo, e também vindo da qualidade normal, o valor dele já ser baixo, a quantidade que ele vem é alta. Então, para você conseguir esse valor, você vai ter que dormir praticamente todos os dias, até as duas da manhã, para sempre no outro dia estar tudo cheio lá. Então, você passa lá e coleta, e você consegue vender. Então, para fazer dinheiro de uma forma mais rápida. E agora vai ser o resumo. Onde que eu indico para vocês, por exemplo, quem escolher os morcegos frutíferos para pegar as frutas, ou escolher os cogumelos. O morcego, no caso, eu indico para aqueles que querem completar os conjuntos, alguns conjuntos mais difíceis que usam frutas, do centro comunitário, ou mais rápido. Em vez de você ter que esperar, você conseguir a planta, ou você ir lá no carrinho de viagem, para você conseguir, der sorte de aparecer. Então, você conseguir lá de uma forma mais rápida. E também dá presente para alguns NPC, visto que você consegue coletar eles, e já vem da qualidade de irídio. Eles também fornecem uma quantidade de recuperação parcial de saúde boa também, se vocês quiserem ter estocado para você levar também para ir lá. Apesar de quantidade não ser alta, lembrando que eles dão uma quantidade baixa, comparado com o cogumelo. E o cogumelo, quando que a gente indica que o pessoal está usando? É mais indicado para aqueles pessoas que gostam de explorar o dia ao máximo, dormir sempre próximo das duas horas, ou as duas horas da manhã, para gerar ou gerar o dinheiro de uma quantidade maior e mais fácil também na caverna, porque você não precisaria colocar, fazer vinho, fazer geléia, fazer alguma outra coisa, é só você pegar eles ali e já vender. Você consegue dinheiro, consegue levantar. Indico mais no caso, você pegar e guardar, e quando você precisar de dinheiro, você vende, senão às vezes você vende, nem está precisando de dinheiro, depois você sente falta do item. Também guardar para fazer o elixir da vida, quando você quiser fazer a exploração de algumas cavernas, algumas dons de enfrentar monstros, para você recuperar uma grande quantidade de vida de uma vez. Porque às vezes você vê que está com pouca vida, e não dá tempo de você usar dois índices para recuperar. Então você tem que recuperar uma quantidade de vida de uma vez só. Então por isso que também é uma boa, e o pessoal costuma estar utilizando bastante para fazer esse elixir da vida. E você? Qual que você escolhe? Qual que você preferiria? Você iria fazer cogumelo? Escolheu cogumelo? Ou você escolheu frutas? Ou você escolheu frutas e acha melhor cogumelo? Ou vice-versa? Deixe nos comentários aí qual que é a sua opinião, o que você indicaria? Ou se tem alguma coisa que eu esqueci de trazer aqui, para a gente estar fazendo um vídeo mais completo, para o pessoal que for jogar, e estiver na dúvida para fazer a escolha, ter uma orientação, né? Se eu tivesse um vídeo desse, eu ia ter muito mais base para eu estar podendo escolher. Uma vez que você fez a escolha, você não consegue mais alterar isso aí no jogo. Por isso que é importante você ter pelo menos o conhecimento das informações do que ele faz, para você ter uma escolha do melhor do seu estilo de jogo. Ah, eu quero mais fruta, eu quero fazer de um jeito maior, completar o centro comunitário? Pega fruta. Ah, eu quero conseguir mais dinheiro, eu quero pensar mais no fim do jogo. Se bem que no final do jogo o dinheiro da caverna não vai render tanto, se consegue de outras formas. Então fica muito aí para você analisar as informações para você tirar. Lembrando de se inscrever no canal para mais vídeos como esse, e também outros vídeos de outros jogos que a gente está trazendo no canal aí. O pessoal tem deixado no comentário, a gente está trazendo, trazendo vídeo até que os inscritos têm pedido, então coloque aí também se vocês quiserem. E também avalie o vídeo se vocês gostaram ou não, a gente fez tudo para vocês aí no wiki, tudo que eu encontrei, também com o que eu joguei do jogo, e trouxe para vocês de experiência. Também tem vídeos aí no canal onde você pode estar verificando aí esses drops, essas informações. Tá bom, galera? Muito obrigado por quem assistiu o vídeo até aqui e te vejo na próxima. Até mais. Falou!